Olha, Israel, infelizmente, falar pra nossa audiência também, infelizmente a tecnologia não leva o cheiro pra vocês, a TV, a live não leva o cheiro, porque olha, esse estúdio aqui está assim, ó, tá mais cheiroso que Gustavo Lima, tá mais cheiroso que tudo aqui. O Zé hoje pegou pesado, falei pra ele, porque ele sempre traz calçados que eu já amo, mas olha, perfume importado. E aí que entra, Zé, porque eu falo pro pessoal, Passos Calçados, gente, não é apenas calçados, tem acessórios, bolsas, brinquedos, né, semijóias e também isso aqui, ó. Ai, Zé, vou ficar aqui, ó, deixa comigo, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, né, a Passos, com vários setores que nós temos na loja, eu tivemos que surpreender vocês um pouco quando nós temos de perfume importado, né. Então nós temos um leque muito grande, muita variedade de produtos e todos autênticos, né, produtos maravilhosos, igual você mesmo falou, o cheiro maravilhoso, né. Nossa, gente, eu já tava aqui, ó, experimentando todos. Agora eu vou falar uma coisa, Zé, esse 2-1-2 masculino aqui, ó, eu até daria de presente pro meu esposo, mas assim, ele não ia usar isso aqui sem mim, não, porque, ó, gente, imagina, eu não deixo já, eu tão saindo com esse perfume, não deixo. Olha isso aqui, 2-1-2 VIP Black Passos Calçados, tá, você encontra. É, e é o Passos, não só menos do que o 2-1-2, nós temos também toda a linha de perfumes, né, que é o 2-1-Million, que é um perfume maravilhoso, o lançamento do Gustavo Lima. Sucesso, gente. Perfume maravilhoso do Gustavo Lima e da sua esposa, Andressa Suíta, né, então nós temos os perfumes importados, que vem trazendo pra você também, não só esse, como outros modelos também na loja, muitas outras fragrâncias que você vai encontrar na loja, as melhores, pode ter a certeza que você vai encontrar lá na Passos, né. Olha, gente, e o Zé tava falando uma coisa aqui muito importante, que é esse selo que vem aqui, ó, nas embalagens dos perfumes importados, porque daí, ó, não tem erro, né, Zé? Como é que chama ele mesmo? É o selo da Edpec, né, que é o selo de autentidade do produto realmente é original, que entrou no Brasil de uma forma original, então você vai encontrar um produto original, né, com todas as procedências possíveis que você vai encontrar lá na Passos. Qual que é a forma de pagamento nos perfumes? Ó, nos perfumes nós estamos fazendo parcelamento em até 10 vezes sem juros no nosso crediário próprio, tá? E lembrando, no crediário próprio, só a RGCPF você já abre, pode já estar parcelando 10 vezes sem juros. Sem juros no crediário? Sem juros no crediário. Olha, gente. E eu posso falar pra vocês, eu faço até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha aí, só não tem perfume importado quem não quer. Passos calçados, hoje foi então a pauta de hoje. Perfume importado... Ah, Zé, já deixa esse, deixa tudo já aqui. Deixa tudo aqui. Pode deixar tudo aqui. Israel já vai ficar com a metade aqui também, porque olha, gente, tudo você encontra na Passos Calçados. Endereço, Zé. Nós estamos localizados no centro, na rua João Carrato 166, né, e nossa rede social é a rua Passos 3 Agosto no Instagram. Então entra lá, curte nossas fotos, vai estar, você sente todas as novidades que vai estar chegando pra gente. Tá aí, gente. Eu quero mandar um beijo também pra Duda, né, a Duda que trabalha lá em Passos Calçados, atendeu Israel. E também a minha prima do coração. Duda, beijo pra você, te amo, saudades, viu?